Aí ó, tá bom. Entendido, eu não pude explicar, você foi embora, ficou vazio, perdoa se eu te magoei, eu sei que errei, eu quero voltar atrás, perdoa se eu te magoei, eu sei que errei, eu quero voltar atrás. Quando eu vi essa missão, saiba que eu sempre fui, apaixonado por você, todos os dias contava a sua graça, só pra te ver, de cada mensagem de seu cheiro, como eu amava tudo isso. Entendido, eu não pude explicar, você foi embora, ficou vazio, perdoa se eu te magoei, eu sei que errei, eu quero voltar atrás. Perdoa se eu te magoei, eu sei que errei, eu quero voltar atrás. Perdoa se eu te magoei, eu sei que errei, eu quero voltar atrás. Perdoa se eu te magoei, eu sei que errei, eu quero voltar atrás. Oh oh, oh oh, eu quero voltar atrás. Oh oh, oh oh, eu quero voltar atrás. Amém.